Adeus, adeus Dolores Nossa amor chegou ao fim Eu já chorei por você E você vai chorar por mim Entre nós dois ainda existe amizade O que nos separou foi intriga e falsidade Adeus, adeus Dolores Nossa amor chegou ao fim Eu já chorei por você E você vai chorar por mim Adeus, adeus Dolores Nossa amor chegou ao fim Eu já chorei por você E você vai chorar por mim Entre nós dois ainda existe amizade O que nos separou foi intriga e falsidade Entre nós dois ainda existe amizade O que nos separou foi intriga e falsidade Adeus, adeus Dolores Nossa amor chegou ao fim Eu já chorei por você E você vai chorar por mim O que nos separou foi intrigada e fals Dragons E você vai chorando por mim Nós dois ainda existem amizade E você vai chorar por mim E você vai chorar por mim